Olá, eu sou o Boco, do canal Sétimo Filho. Você está assistindo História Americana, uma série original do canal Toledo e Advogados Associados. Aqui você vai encontrar os principais capítulos da História Americana, explicados de maneira prática e didática, criados especialmente para você que busca tirar a cidadania americana e precisa se preparar para o teste cívico, no qual terá que responder, em média, a 20 questões sobre a história dos Estados Unidos. No final deste vídeo, traremos algumas das perguntas que podem ser feitas a você no dia do seu teste. Então, seja bem-vindo e se prepare, que neste capítulo 6 vamos revisar uma parte muito importante da história americana, os principais conflitos travados pelos Estados Unidos na história do país. Segue comigo e vamos juntos rumo à sua conquista da vida americana. Número 1, Guerra Mexicano-Americana. Recorrentemente aqui no canal, nós falamos sobre as tensões que existem entre Estados Unidos e México, principalmente na região da fronteira. Pois bem, o que muita gente não sabe é que essa questão de fronteira é um dilema há séculos na fronteira dos dois países. Acontece que após a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra e a independência do México em relação à Espanha, tornou esses dois países não só vizinhos, mas duas nações recém-independentes e muito jovens. Naquele momento, em 1846, os Estados Unidos, impulsionado pela crença de que deveria expandir as suas fronteiras e a descoberta de potenciais riquezas ainda não exploradas em território mexicano, decidiu travar um conflito em um primeiro momento político e que mais tarde se transformou em uma intensa guerra. Neste primeiro momento, os Estados Unidos ofereceu-se para comprar parte do território mexicano, que equivale hoje ao estado da Califórnia. Nesta época, ainda não era de conhecimento popular, mas a Califórnia possuía uma das maiores reservas de ouro do mundo. O México recusou a oferta na época de 25 milhões de dólares. Simultaneamente às propostas, ocorria, naquele momento, uma batalha para o reconhecimento da região do Texas como uma região independente, região esta que também pertencia ao México. E nesse conflito, os Estados Unidos financiou e apoiou as tropas independentes do Texas, o que se revelou mais tarde ser de fato um investimento. Afinal, ele reclamou para si aquele território e o indexou ao que já era, então, território americano. A consequência disso resultou em um conflito armado entre os dois países, no qual o México levou a pior e teve até mesmo a sua capital, a cidade do México, tomada por tropas americanas. Após reconhecer a derrota, a fim de recuperar sua autonomia em sua própria capital, o México acabou assinando um acordo com os Estados Unidos, no qual aceitava vender a Califórnia e entregar o Texas para o país americano. Nessa disputa, o México perdeu 50% de seu território e os Estados Unidos ampliaram 25% daquilo que já tinha. Número 2. Guerra Civil Americana Aquela frase que diz que as maiores guerras que vivemos são as travadas internamente ou contra nós mesmos, cai muito bem aqui. Em nível de importância e de poder transformador, a Guerra Civil Americana carrega o mérito de ter mudado completamente a história e os rumos do país. Em 1861, a política expansionista americana, também conhecida como a Marcha para o Oeste, fez com que o país conquistasse mais e mais territórios. A região do Nebraska e do Kansas havia sido então recém conquistada, mas a região norte e a região sul do país discordavam com qual regime de trabalho deveria ser mantido nesses novos territórios. Acontece que, nesse momento, a região norte do país estava mais industrializada e defendia, portanto, o regime de trabalho livre e assalariado. Enquanto isso, a região sul se mantinha como uma região majoritariamente rural que sobrevivia através do sistema de plantios e, portanto, utilizava a mão de obra escrava como sua principal força de trabalho. Esse conflito ideológico entre escravistas e abolicionistas se intensificou quando, em 1860, Abraham Lincoln, que era abertamente a favor do fim da escravidão, foi eleito presidente do país. Por medo de perder os escravos que possuíam e a grande insatisfação sulista com o novo presidente, os estados do sul do país se organizaram em uma frente separatista, exigindo a separação do resto do país. Essa situação resultou na guerra mais sangrenta da história do país. Somente a batalha que ficou conhecida como a Batalha de Getzburg, cerca de 30 mil sulistas morreram em poucos dias de confronto. No total, a guerra de sucessão ceifou a vida de 600 mil americanos, mas resultou na derrota sulista e na conquista de muitos direitos para o povo americano, como a abolição da escravatura e a conquista do direito ao voto por todos os homens que ocorreu ao final da guerra com a reconstrução do país e a criação da 15ª emenda. Outro fato marcante desta guerra é que, tragicamente, também em virtude dos conflitos de interesse desse momento histórico, o até então presidente Abraham Lincoln foi assassinado pelo ator americano John Wilkes, que era simpatizante dos estados sulistas e era veemente contrário à abolição da escravidão no país. Número 3 – Primeira Guerra Mundial Muita gente até hoje não entende como os Estados Unidos acabaram se envolvendo e participando da Primeira Guerra Mundial. Até porque esse era um conflito que surgiu graças a desentendimentos entre países europeus que já viam desde o final do século XIX. Acontece que os Estados Unidos adotavam uma política de livre mercado e, por isso, quando a guerra estourou em 1914 em território europeu, o país passou a lucrar fornecendo alimentos e armas que abasteciam o conflito. Mesmo se mantendo neutro no início da guerra, o país passou a se solidarizar principalmente com a tríplice Entente, fornecendo empréstimos financeiros e se tornando seu principal fornecedor de insumos para a guerra. Em 1917, a Rússia acabou abandonando o bloco no qual participava e os Estados Unidos perceberam que, caso perdessem essa guerra, muito provavelmente não receberiam toda a dívida que o grupo já havia feito. Para tornar a entrada do país na guerra ainda mais necessária, os alemães adotaram uma estratégia de guerra que se resumia em abater todos os submarinos que viessem fornecer alimentos e armas aos seus inimigos. E você já deve imaginar quem era o dono desses submarinos, certo? A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi fundamental para a derrota dos países da Tríplice Aliança. Bem, como muitos de vocês sabem, ainda existem muitos conflitos nos quais os Estados Unidos se envolveram e que está envolvido até os dias de hoje. Mas isso vai ser assunto para uma parte 2. Agora que chegamos até aqui, eu te convido a fazer um teste respondendo algumas das questões sobre esse assunto que podem cair na sua prova para tirar a cidadania americana. Responda as questões a seguir para testar o seu nível de conhecimento. Número 1. Cite uma das guerras que os Estados Unidos participaram no século XIX. Respostas. Número 2. Qual é o nome da guerra entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos? Resposta. Guerra Civil. Número 3. A Guerra Civil teve muitos eventos importantes. Cite 1. Respostas. Batalha de Gatsburg. Lincoln foi assassinado. Número 4. Qual guerra dos Estados Unidos aboliu a escravatura? Resposta. A Guerra Civil. Número 5. Quando todos os homens conquistaram o direito de votar? Resposta. Depois da Guerra Civil, durante a Reconstrução, com a 15ª Emenda, 1870. Número 6. Por que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial? Resposta. Por que a Alemanha atacou navios civis americanos? Para apoiar as forças aliadas, Inglaterra, França, Itália e Rússia? E então, quantos você acertou? Não esqueça de compartilhar aqui nos comentários. E até a próxima. Te espero.